senhoras senhores queridas irmãs queridos irmãos espíritas caras amigas caros amigos que nos acompanham pela web tv mansão do caminho e por outros órgãos da imprensa virtual votos de muita paz estou profundamente tocado por um vídeo que recebi da suíça curioso com uma bela tradução ao português e este vídeo é um canto de louvor à vida já nos acostumamos tanto as ideias torpes pessimistas de desencanto que não raro quando nos chega a floração da primavera ainda duvidamos em pensamentos inquietos como se estivéssemos no outono em verdade em verdade a primavera está cheia de bênção e esta é a grande oportunidade de poder sorrir com os botões próximos ao desabrochar eu tentarei sintetizar a história porque é de uma atualidade muito grande e fala docemente aos nossos corações trata-se de um médico norte-americano ele inicia com uma boa dissertação acadêmica tenho 96 anos de idade diz ele sou médico cardiologista e dediquei a minha vida as cirurgias cardiológicas e venho falar a respeito de uma questão que não pode ser transferida no tempo nem esquecida e com as suas palavras ele narrou o seguinte fato vivemos uma hora de turbulência de amargura de desencantos de queixas de todo lado parece que a vida se encontra amarga e péssima não seria por acaso o nosso olhar não seria a nossa ótica que se está acostumando a ver o lado sombra de todas as coisas e a identificar o espinho na roseira e não a rosa do espinheiro um grande número de nós tem por hábito logo perceber a pequena mancha eu me recordo que quando muito o jovem estudando o mestre falou dos a respeito da visão do hábito do bem do hábito do mal e tomando de um lençol que ele havia trazido de casa ele o abriu e cobriu o quadro negro aquela época ali estava aquele lençol no alfinitente e ele tomou de um mataborrão que se usava muito mergulhou no tinteiro onde se encontrava um elemento para descrever e chegando em determinado ponto do lençol ele colocou o mataborrão deixando uma mancha negra no lençol todos nós de 10 anos 11 anos estávamos curiosos ardíamos de expectativa e ele perguntou a classe de 35 alunos que vêem vocês e a todos o de todos a resposta foi uma mancha negra no lençol ele sorriu e disse que bem do olhar vocês têm para o lado negativo da vida ninguém viu nem sol inteiro mas todos notaram a pequena mancha que está em um tecido com mais de 4 metros quadrados e nunca mais eu me esqueci de olhar de olhar não lado negativo da vida mas toda a paisagem e também o lado negativo da vida que me chama atenção sem olvidar que vale a pena em nossa existência o ato de discernir como diz uma prece anônima que já já escutei dedicada a muitos autores infelizmente não me parece pertencer a nenhum deles então prefiro dizer que o autor permanece anonimado senhor dá-me a visão para enxergar tudo corretamente dá-me a força para poder conseguir saber saber o que é certo e o que é errado mas dá-me sobretudo o discernimento para poder identificar o que é errado e o que é certo porque a questão é do discernimento e foi isso que me fascinou em a história do jovem o idoso médico americano a minha vida disse ele tem sido poema de gratidão a Deus e é sobre a gratidão completou que eu desejo falar neste momento eu sou um homem que aprendeu a agradecer tudo de bom que me acontece e confesso que ele tem acontecido muita coisa boa que eu seria incapaz de repetir todas elas bem também me recordo de coisas negativas mas elas me foram muito úteis ensinaram-me a discernir aquilo que não devo realizar e também aquelas coisas que me encaminharam para o caminho do bem mediante o sofrimento a saudade eu sou um homem muito feliz casei-me e tenho dez filhos a minha mulher é um verdadeiro meu anjo então eu agradeço a Deus o matrimônio a vida e família bem desses dez filhos a divindade me tomou de volta duas filhas casadas e mais qualquer uma pessoa sabe a dor de um pai que vem a perder o filho a idade adulta e eu sofri muito porém procurei descobrir quanto eu fui feliz enquanto minhas filhas estavam comigo as alegrias que me proporcionaram a verdadeira aventura de chegando a casa receber desacaricia e depois o respeito a veneração o cuidado mesmo na doença de de ambos agradeço a Deus a dor da morte das minhas filhas mas agradeço a Deus diariamente a presença de meus netos bis netos e tetra netos é uma família enorme uma família trabalhosa porque tantos filhos e tantos familiares mal terminamos uma preocupação e saltamos para outra eu na condição de cardiologista e de cirurgião colaborei muito na elaboração de um aparelho que ajuda a tirar o sangue do corpo para facilitar a cirurgia de substituição cardíaca então agradeço a Deus ele me dá essa chance de haver trabalhado com a equipe de cientistas que cuidou de facilitar a sobrevivência humana aos milhares e hoje o que antes era impossível é relativamente fácil graças aos equipamentos e a técnica de retirar o sangue das artérias e das veias para um aparelho especial sem qualquer prejuízo para organização física eu agradeço a Deus mas eu quero agradecer a Deus porque gratidão é uma palavra muito exposta na Bíblia por incrível que pareça e atos dos apóstolos no novo testamento mas no velho testamento nos salmos vamos encontrar a palavra gratidão inúmeras vezes e citou pelo menos três vezes imediatamente é que devemos agradecer ao todo poderoso louvá-lo bem dizido sermos reconhecidos a a misericórdia do pai mas também eu sou muito agradecido aos dias de chuva de neve de sol de tranquila temperatura que facultam este planeta tão belo a desenvolver as suas atividades cósmicas sou grato por morar na terra e sobretudo pela inteligência de poder compreender a vida sob o ponto de vista terrestre de estar aqui com as emoções e de participar de tudo aquilo que a vida física nos proporciona mas também as muitas muitas dificuldades a perda de um paciente contávamos que ele ia sobreviver mas cada organismo tem o seu mapa de tempo de comportamento de vida então eu quero lembrar que ao despertar pela manhã deveríamos agradecer havermos acordado porque muita gente durante a noite faleceu também gostaria de lembrar que nem todos chegam ao anoitecer e a horas avançadas da noite para dormir passam a temporada de outurna e não chegam à queda do dia quero agradecer porque eu tive a melhor esposa do mundo durante 60 anos estivemos casados e fomos muito feliz certo dia estávamos sentados na sala olhando a televisão e estávamos de mãos dadas minha mulher era um encanto subitamente ela me olhou fixamente e olhei ela desmaiou no meu colo estava morta o choque foi indescritível a minha especialidade é exatamente essa despertar aqueles que estão aparentemente mortos e com ela não consegui agradeço a Deus ter tido essa esposa poucos homens terão a felicidade de um matrimônio longo e de ter encontrado uma alma como aquela que me acompanhou com dez filhos sem reclamar e me fez feliz por tantos anos não é um motivo de gratidão porque lamentar a morte dela se durante 60 anos fomos felizes pessoas a que não tem uma vida doméstica tão larga e eu a tive como a mulher amada passado algum tempo eu encontrei aquela que seria a minha atual e segunda esposa como eu sou grato a Deus porque eu continuo me dedicando a salvar vidas auxiliar agora não tanto nem tantas vezes ao tratamento cirúrgico mas há outros tantos na medicina e ela é é idealista adora ajudar o próximo crianças desvalidas pessoas que moram na periferia ou pessoas das ruas ou simplesmente pessoas que têm problemas e angústias e que ele recorre ao auxílio e ela e generosamente atende atende a todos eu só tenho que agradecer mesmo o aluvião de problemas de decepções e de desencantos que eu substituo pelo lado bom que me levou até ali a pessoa se somente sabem enxergar a ocorrência do desagradável o desagradável pode ser de surpresa e o agradável pode ter estado conosco uma longa temporada então agradecemos essa temporada nem tudo pode ser muito bom ininterruptamente e incessantemente a gratidão o mundo está necessitado imensamente de gratidão faz muita falta ao nosso relacionamento o espírito de gratidão porque o indivíduo que é grato é alegre o indivíduo que tem gratidão que faz o bem e jovial não envelhece rápido porque o seu ar a sua face são de uma pessoa feliz que agradecem que louvam que participam das alegrias da vida então é necessário que nós abandonemos um pouco esse lado negro da vida e nem por isso o outro lado que não tem nada que é neutro apaga o brilho da face que reflete as imagens e que não vida que não calor e que não sabor de vida então nós devemos ver a face espelhada para estarmos agradecendo agradecendo a Deus e neste momento que se fala da pandemia com a vida dos males e somente disso o quanto os cientistas têm trabalhado para nos diminuir a aflição quantos e eu agradeço a Deus a ver tanto homem e mulher da linha de frente que não pensa na sua morte mas que ali estão para salvar vidas então eu gostaria de agora fazer uma prece terminar ele sobre a gratidão e pedir a você que seja grato aprenda aprenda a ser mais grato aprenda a colocar um diamante no lixo o lixo vai continuar lixo porém vai continuar no lixo que tem um diamante isto é a gratidão vamos fazer uma pequena pausa e logo retornamos com a gratidão o venerando Chico Xavier costumava dizer que ficava muito triste quando era atacado quando o rélio da maldade humana era acionado contra ele mas ao mesmo tempo ele ficava feliz e agradecido porque não era ele o supliciador ser agradecido a Deus por não estar agredindo a ninguém nem atacando a ninguém quando acoimado pela inveja pela perversidade por sentimentos próprios pessoas me perguntam você não sente mal quando alguém fala mal de você com você com ou sem razão eu disse não eu sou uma pessoa pública e cada qual me vê com as suas lentes da mesma forma que eu enxergo as pessoas com as minhas possibilidades ópticas e numa existência longa como a daquele claro está estudante de um amigo médico 93 e 96 eu aprendi felizmente graças à ciência espírita a discernir e a compreender psicologicamente as criaturas humanas os valores éticos os a éticos e a ausência de valores morais é É natural. Estamos num planeta em formação para o futuro, em transição, e as suas dificuldades são inúmeras. Os seus habitantes estão no nível qualificativo da constituição moral do planeta, mas estamos melhores. Em uma mensagem edificante da noite de ontem, o benfeitor espiritual dizia que tem havido muito progresso na Terra. Olhamos de uma vez e temos essa paisagem da imprensa negativa, da imprensa marrom, das pessoas pessimistas, daqueles que pretendem que o mundo seja mal. Em verdade, temos tido dificuldades morais e éticas, sim, mas quantas conquistas na área da ciência, da tecnologia, quantas bênçãos para tornar a nossa vida mais digna de ser vivida, para diminuir as injunções penosas. Vejamos agora, nesse momento da pandemia, quantos preocupados com outros tantos, sem nenhum interesse, e um número relativamente pequeno de pessoas desonestas, de políticos, que estão desejando vender, sempre vender, negociar as vidas, mas eles também vão morrer. Tranquilamente, eles também vão morrer. E vão verificar que a vida não era, não foi conforme traçaram. E vão ter a surpresa de voltar à Terra, sim, porque a reencarnação não é mais cheia de evidências, está rica de fatos probatórios da sua realidade. Então, me faz dar um outro salto quântico, nas maravilhas da gratidão. Um homem era pai de vários filhos e, relativamente, era um pai negligente. Não era pobre, não era rico, tinha uma vida mais ou menos classe média baixa, mas não se importava em dar educação aos seus filhos. Um deles, no entanto, se perguntava bem, papai, não se interessa em nos botar na escola? Eu próprio vou para a escola. E morando no norte do Brasil, numa cidade relativamente modesta, ele fez o curso fundamental. Depois do curso fundamental, ele tinha a possibilidade de fazer, na época, o intermediário, o clássico ou o científico. Ele optou pelo científico, porque tinha ideia da possibilidade de ser médico. Mas as faculdades eram caras e são, ainda hoje. E ele desejava estudar. Queria, sim, estudar. E procurou aqui e ali, até que um senhor industrial foi recebido por ele, que ele expôs os planos, ele gostaria tanto de ser médico. E, então, o homem rico perguntou-lhe, você pretende um emprego para ter um salário que lhe permita estudar, poder pagar a universidade? Sim, senhor. Mas para quê? Ele sorriu e disse, doutor, para salvar vidas. Então, você pretende salvar vidas? Mas como? Eu pretendo estudar medicina. E na minha condição de medicina, eu irei salvar vidas. Ele me respondeu, eu acredito em você. E vou adotá-lo como afilhado. Vou ajudá-lo. Mas procure comportar-se de forma que os resultados sejam sempre positivos. E ele estudou e ele se promoveu, tornou-se médico e agradeceu imensamente ao seu benfeitor. Mas ele desejava ser médico em lugares nos quais outros não têm interesse de ir, pela falta de remunerações expressivas, válidas ou não, por circunstâncias muito pessoais. Ele preferiu o Amapá, depois o Roraima, depois o interior da Bahia, a cidade de Salvador também. E foi aqui, ali, acolá. Certo dia, já um homem amadurecido. O excelente cirurgião cardiológico. Ele estava atendendo um caso de emergência. O homem estava em sono profundo, a equipe médica trabalhando, e ele tentando manter o débil coração e atender a sua deficiência. Passadas horas, ele conseguiu. O êxito, o paciente adormecido, estava agora caminhando para a UTI, para a convalescência, para os dias felizes que a vida lhe iria, por certo, proporcionar. No dia seguinte, ao visitar o paciente, ele teve uma surpresa. Esse paciente era o seu benfeitor. O homem que o ajudou a conseguir o diploma de medicina. E, de imediato, ele disse, mas que fantástica é a vida. Você veja bem, mesmo sem saber, você me está agradecendo a contribuição que lhe ofereci para que você pudesse estudar e chegar a este ato grandioso de salvar vidas. Eu me recordo que você me falou que desejava salvar vidas, e entre as muitas vidas que salvou. salvou também a minha. Olha aí o poema da gratidão. Ele não estava sendo reconhecido especificamente ao benfeitor, mas ele estava sendo grato à vida. E neste agradecer à vida, ele foi a fonte que lhe deu o líquido para absorver, a vitalidade para chegar ao objetivo da existência, ao êxito, a ponto de ser um salvador de vidas. Eu li isso hoje em uma rede social, onde está uma pérola. Então, nem tudo no mundo pode ser visto como lixo. uma pérola dessa natureza, um estímulo muito grande da lei da vida, a lei da gratidão. Muita gente pergunta, mas gratidão por quê? É o dever. A pessoa não fez para comigo, se não, cumprir com o dever de solidariedade humana. Mas nem todos cumprem com esse dever de solidariedade humana. Inclusive, quem assim pensa? Porque o seu egotismo é tão elevado e tão infeliz que ele pressupõe que somente merece receber e que ele não merece dar. Porém, dar de uma forma que proporciona infinita alegria. Dessas alegrias que não podem ser medidas por quaisquer coisas que nos ocorram na virada do tempo, no dia a dia existencial. Então, a gratidão, ela é de uma grandeza que hoje tem sido convocada porque o indivíduo que é grato estimula os neurônios cerebrais. Esses fazem as sinapses com mais equilíbrio e mais rapidez. Abrem-se à vida. E a sua mente, estando cheia de ideias nobres, atrai seres espirituais superiores que se encarregam de proteger, de amparar, que se encarregam tanto e tanto de auxiliar o indivíduo a conquistar esses tesouros maravilhosos que são a alegria de viver, a oportunidade de desincubir-se das suas tarefas e, sobretudo, amar a vida. A vida deve-nos ser amada, ser respeitada, ser cuidada como jardim de delicadas espécimes que padece as injuções do solo, das pragas, do clima e sobreviver. E retribui, retribui com uma grandeza extraordinária. Faz muitos anos eu li que um casal foi residir numa área um pouco desértica. Eles haviam herdado de seus ancestrais essa área e ali chegando tiveram uma decepção terrível. Aqueles que por ali passaram destruíram a floresta, destruíram tudo e o regato que tinham tiraram as árvores que protegem os regatos à sua margem, a grama que sustenta a terra e era agora um fio de água. De imediato, eles pensaram temos todo o tempo para restaurar a vida e começaram a proteger o regato. Ora, não incidindo diretamente o sol nas águas, essas avalumaram-se e o regato se fez um córrego mais forte que se transformou no rio porque foram colocadas árvores frutíferas à sua margem e a copa se voltava para comer as águas. E ali veio uma ideia para o casal. Por que não plantaram algumas árvores? Vamos fazer nesse deserto alguns oaves? Estabelecendo, por exemplo, mais próximo do regato, plantar determinado tipo de árvores. Um pouco mais além, eles levariam a água puxando uma fórmula de regato para poder a água pingar nesse método grandioso de atingir a raiz. E há pouco, há pouco, eles ressorestaram a área. Eles fizeram que a área voltasse ao esplendor. Quando vemos hoje a ilha de Páscoa, aquelas figuras descomunais e o deserto historicamente foi o homem o predador. Eram florestas, era vida toda aquela região. Mas as tribos que ali viviam e que se guerreavam destruíram as árvores para fazer instrumentos de morte, barcas para poder incendiar. E ficou da ilha de Páscoa a ingratidão da criatura humana à morte. Com aqueles bustos enormes que obedecem a certas tradições que têm sido interpretadas na atualidade desde algum tempo. Eu me recordo de uma empresa que acaba de plantar um milhão de árvores. Acaba de plantar a última árvore de um milhão. Eu parei para pensar. E essa floresta, essa área que está multiplicada em várias áreas, em vários lugares, agradecem a esta empresa benfeitora com o progresso, com a alegria dos seus membros, dos seus plantadores, que ao invés de investir exclusivamente na multiplicação de bens materiais, de ir para o jogo das bolsas para ganhar mais dinheiro, trabalham com a vida. Então, a gratidão da região é impressionante. ao invés daquela terra árida, triste, sem vida, naquela ascese dos morros locais, é uma floresta com animais que estavam a ponto de desaparecer porque desprotegidos e os seus adversários comuns devoraram-nos quase a todos. Várias espécies que eram naturais e louco foram conseguidas encontrar mudas e sementes e replantaram-na conforme às suas origens. A gratidão da vida. Quando eu li uma empresa que cuida de outros valores, de embelezar a vida com seus produtos, irmãos, mas porque os seus membros têm uma formação espírita cristã, não titubearam e ampliaram as suas forças para dar ao mundo beleza. E quando eu li que havia sido plantada a árvore número um milhão, eu voltei à minha infância. nós temos uma infância que dura toda a vida adulta. e recordei-me como não tínhamos casa própria periodicamente, meu pai mudava-se de um bairro para outro conforme às necessidades. E certo dia nós nos mudamos para uma área muito grande, uma casa com quintal. Havia algumas árvores, mangueiras, cajueiros, araçazeiros ou goiabeiras e minha mãe havia levado já umas sementes de abacate em que a planta está saindo da intimidade daquele caroço, a semente imensa, parda, as folhas verdes que freiam. E minha mãe escolheu o lugar entre as árvores, mas que era árido, cuidou de uma área, digamos, de um metro quadrado. fertilizou-a com adubo, puxou da água de uma torneira um regatozinho. E quando ela estava plantando o futuro abacateiro, uma vizinha disse, dona Ana, a senhora sabe quantos anos um abacateiro demora para dar? Ela disse, não senhora, eu não tenho ideia. E a senhora respondeu, não me recordo, x anos, a senhora vai ficar aqui na casa esse tempo todo? Ela disse, talvez não. Mudamos-nos para cá temporariamente, porque meu marido está terminando de construir uma casinha para nós, e é provável que dentro de um ano, no máximo, nós estejamos mudando. E a vizinha disse isto, mas a senhora é uma boba, a senhora está plantando para outros colherem. E aquela mulherzinha analfabeta, cheia de beleza, de gratidão a Deus, apoiou-se na enxada, ela era mignon, magrinha, e disse para minha amiga, gordinha, feinha, porque os seus pensamentos também eram feios, e a gente reflete, dona fulanda, olha a senhora veja, alguém plantou essa mangueira, não fui eu, plantou aquele araçazeiro, não, não fui eu, aquele cajueiro, a pessoa já não sabe por onde anda, e eu e meus filhos, nós éramos então nove, estamos fartando-nos, então eu tenho o dever também de plantar, por gratidão a esta pessoa anônima, para o futuro, e sorriu, a coisa mais natural do mundo, e ela continuou plantando, plantando vidas, que são de natureza perpétua, então nós vemos que a doutrina dos espíritos é o amor de Jesus, agradecendo nós havermos pedido, manda-nos o Consolador, porque estamos chorando, Senhor, do que nos amas, e nós que não sabemos corresponder, pedimos-te que nos mandes o Consolador, e por gratidão, a esse Consolador que Jesus prometeu, estemos aqueles portadores da fé espírita, nesta hora de escuridão, acendendo pirilampos, que podem transformar-se em sóis, aonde quer que haja sombra densa, porque ser espírita é saber desdoblar o coração etapa a etapa em nome da santa fraternidade, é compreender que o outro o outro somos nós na fase inicial, aqueles que são maus estão doentes, também já tivemos nosso momento infeliz, e alguns ainda estamos no momento infeliz, aprendemos na gratidão que a doutrina nos transmite, uma gratidão comovedora, e volto a narrar uma experiência pessoal, que já contei algures aqui mesmo neste programa, que há muitos anos eu li no jornal desta cidade o suicídio de um homem que se atirou sob as rodas do trem, Swayne Schubert transcreve esta história em um semeador de estrelas um livro que ele escreveu como o suicida do trem e quando eu li o repórter era um bom escritor toda a tragédia que acompanhou aquele homem que havia perdido seu emprego de operário e se matou porque tinha vergonha de ser um homem desocupado não tinha coragem de chegar em casa e confessar a mulher tinha excesso de pudor ou de tormento seja lá o que for e atirou-se sob as rodas do trem eu li e fiquei impressionado o narrador colocava aquilo de uma forma que eu parecia ver e comecei a orar pelo desconhecido orei 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 muito até um dia em que ele me apareceu ele me apareceu rapidamente mas eu não lhe guardei os traços fisionômicos porque ele estava num desespero muito grande continue a orar porque o suicídio é um dos crimes mais vergonhosos da criatura humana perante os códigos divinos muito cuidado viver a dificuldade de hoje é benção amanhã mas também eu tenho os meus momentos e naquele ano inesquecível de 1962 eu experimentei um problema muito grave eu estava com 35 anos e sofri muito a ponto de me haver chegado apesar da minha convicção espírita interrogações dessa natureza mas por que viver tanto não pensei no suicídio mas pensei no sentido da vida afinal eu tenho procurado pautar a vida dentro das linhas do evangelho segundo o espiritismo e tal e lamentei o que me estava acontecendo fazia mais de um mês que eu não tinha sono de repouso emagreci muito não me alimentava estava na provação as benditas provações quando de repente estando na varanda do meu quarto olhando os céus eu percebi alguém que pôs a mão no meu ombro direto e eu estranhei porque a porta do quarto que dava acesso ao corredor estava fechada a porta que dava acesso à varanda estava encostada e eu olhei e estava encostada então eu me voltei um tanto e vi um homem espiritualmente com a mão direita sobre o meu ombro direito chorando e eu também estava chorando e ele me disse assim não chore mais ele disse mas é o direito que eu tenho eu sei que você está sofrendo disse meu espírito que tem razões para estar triste mas lembra de Jesus e ele ele começou a orientar-me você fala tanto da cruz lembre que a cruz não é só de Jesus é nossa também você fala tanto da lei de justiça eu disse mas como você sabe ele me disse Divaldo eu sou o suicida do trem eu tive um choque aí eu procurei corrigir-me e eu disse mas como o suicida do trem e ele me contou o motivo que levou ao suicídio e me contou quando ele se deitou sobre os trilhos e viu a máquina com aquela lâmpada que tem à frente em uma espécie de vidro amarelado e ele disse de repente eu vi um olho luminoso amarelo de um monstro que apitava e se aproximava de mim e senti aquele monstro passar sobre mim mil vezes e passar e passar e me destruir eu ouvia os ossos arrebentarem crescer esmagado e quando eu desejei correr não podia o monstro era mais poderoso do que eu dizer-lhe o que eu sofri não há palavras porque o monstro vinha sem cessar mas não me matava despedaçava o corpo ouvia as posses de sangue os gritos de pessoas perto e eu ali atado aquele corpo examinando o monstro não sei dizer por quanto tempo sei que foi por um tempo muito longo um dia eu escutei uma voz que dizia meu Deus tem piedade dele e eu me perguntei que será que está rezando usou este verbo que está rezando por mim e depois outra vez e mais outra vez e de repente eu senti uma ventania que me arrancava dali do corpo todo despedaçado que estava e me julgo na estrada e o monstro agora passou não mais por cima de mim que depois uma religiosa me apareceu e me trouxe para eu ver quem era que estava rezando por mim e eu vi você tão jovem pedindo a Deus por mim eu perguntei quem é é religioso o que é não entendia eu confesso eu me suicidei mas não morri então todos esses conflitos avalumados na minha mente e eu passei a ser atraído por você quando você orava então o acompanhei tenho ouvido as conferências agora eu sei do amor de Deus mas é tão tarde para mim já se passaram mais de dez anos eu deveria viver muito mais e a mim me cabe cumprir o meu tempo aqui do sofrimento horrível lembrei-me de minha mulher de minha família os danos que o meu suicídio causou a minha mulher quase enlouqueceu a família se destruiu completamente uma filha se perturbou perdeu-se tudo por causa do meu suicídio o meu egoísmo em mim e não pensei naqueles que me amam mas você era a única pessoa que orava por mim minha pobre mulher não tem esse hábito minha família tampouco nós somos pessoas muito simples e éramos muito mais então eu venho de pedir uma coisa não chore porque se você que nos consola se você chora quem nos vai consolar então eu olhei para aquele ser espiritual humano ao meu lado as roupas ainda manchadas ele passou um pouco para a frente eu pude ver ele o rosto com marcas horríveis nos ossos da face ele disse não chore acostume-se porque você chora por nós as suas lágrimas nos atendem e desapareceu e eu confesso e eu confesso naturalmente diante das minhas próprias aflições eu sempre procurava o conforto na cruz de Cristo sem nenhuma mística sem nenhum pieguismo religioso pela lógica se ele pôde carregar uma cruz porque nos amava porque nós não podemos fazer algo muito menos do que uma cruz agradecer a ele nos haver ensinado a doutrina do amor e do perdão porque não nós se a nossa vida tem o limite que a nossa imaginação não percebe de um instante para outro retornamos ao grande lar então passaram-se os anos isso foi em 1962 portanto são 58 anos e aprendi a lição da gratidão talvez não seja uma pessoa grata quanto devera mas pelo menos uma pessoa lúcida para reconhecer como nós podemos ser gratos a quem nos proporciona este momento a quem nos ensejou a conquista deste aparelho aos anônimos que nos permitem estarmos juntos que nos custa fazermos uma prece de gratidão a Deus porque até este momento poupou-me da pandemia agradecer a Deus por todos estes que desencarnaram para que eu você e outros tivéssemos uma vida e sejamos testemunha como eu li algures o senhor idoso dizer eu conheci a primeira guerra mundial eu estive eu estive na gripe espanhola eu estive na segunda guerra mundial eu acabo de sair desta pandemia só tenho a agradecer então amigas e amigos gentis que me honram com a sua presença esta doutrina da imortalidade da alma da comunicabilidade dos seres que nos amam estamos aqui falando mas também a um outro auditório não só o auditório eu você e os demais que temos a organização material mas também espíritas porque este programa é das nossas reuniões doutrinárias do centro espírita caminho da redenção e os espíritos sofredores são trazidos para a palestrinha de meditação para poderem considerar o seu estado atual felizes uns menos felizes outros desafortunados alguns todos porém sob a misericórdia de nosso senhor jesus cristo aprendendo a amar aprendendo a ser gratos aprendendo a ser felizes nesta reflexão de hoje a noite que me foi proposta por corações amigos de nossa casa quando às 17 horas conversávamos e eu dizia que temba eu deveria abordar hoje para os que só fomos e na redes a história do médico e um desses amigos disse eis aí o tema esse é o tema para todos nós e dei-me conta que de fato eu havia lido pela manhã que uma amiga mandou da Suíça essa linda página da vida para mostrar que a vida merece gratidão e que as nossas dores atuais são o entróito da grande sinfonia de bênçãos de amanhã porque somente nos acontece o que é de melhor para o nosso progresso espiritual não nos encontremos na terra ao sopro das circunstâncias do acaso mas dentro da diretriz da lei divina de evolução a lei do progresso a lei do amor que um dia nos unirá todos como verdadeiros irmãos e eu não vos abandonarei nunca disse Jesus credes em Deus João crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas senão eu vou não teria dito vou preparar os lugares mas eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém chegará meu pai senão através de mim meus queridos corações femininos e masculinos faremos em louvor e em gratidão dizendo apenas ó Senhor nós te agradecemos o milagre da reencarnação as dádivas desta existência e todas as bênçãos deste momento se pois conosco hoje amanhã e sempre que essa seja e a a e a e a